Eu acho que essa escalação do Ramiro com o Juliano seria interessante no Maracanã, dependendo do resultado daqui. Como a gente vai ganhar de uns 4 mesmo, né? Não, não, não. É brincadeira isso, velho. Cadê o momento, fãfarrão? Fala, nação. Saudações, rubro-negras. Bora pra mais um vídeo do canal SRN. Nesse vídeo, bora acompanhar a galera da Energia 97. Hoje, o Mano não participou do programa, mas teve um ouvinte corintiano que ligou lá para a rádio e substituiu a altura. O Mano falou muitas bobagens, igual o Mano falava. Ou seja, ele deu um show de otimismo, um show de confiança, se é que vocês me entendem. Então assista o vídeo até o final, deixe seu like, inscreva-se no canal. Você que é novo por aqui, tem um botão vermelho aqui embaixo. Clica nele que você vai estar se inscrevendo e também vai estar ajudando no crescimento do canal desse seu amigo rubro-negro. Beleza? Bora pro vídeo. Não dá pra louco, vocês estão lá. Mas olha, o Lele, por favor, troca uma ideia aqui com o Wellington. O Wellington. O Washington. Washington. Você já está ansioso? A Lele já está super ansiosa para amanhã. E você, você está ansioso também ou não? Também, Sombra. Também, mas eu acho que hoje o time do Corinthians é bem melhor do que há dois meses atrás, quando jogou contra o Flamengo na Libertadores. Eu acho que é de igual para igual. Eu acho que é de igual para igual. Vocês estão malucos. A gente, amanhã, uns 4 a 0 e lá no Maracanã, uns 3. Então, está tudo certo. É, o Mano, olha, tem um vírus que é pior que aquele da Covid, viu? O tal do vírus do Mano, ele contagia só no FM, cara. É maluco. Sombra, amanhã, nós 3 eu nem comemoram, viu? Do Flamengo? Do Flamengo? Não, do Corinthians, lógico. Não dá, não dá. Você sabe que não vai acontecer isso, velho. Se vocês ganham de 3 do Flamengo amanhã, quase que a mesma é o seu papa. Você tem cara de papa, Domenico. Você tem cara de papa, velho. Eu vou falar a verdade, viu, doutor? Aquilo do... Todos os títulos do Corinthians, geralmente, é assim. É todo mundo duvidando, não sei o quê. É na superação. Então, a gente gosta, quando está assim, todo mundo conta. Todo mundo achando que isso vai ficar. É nesse momento que o Corinthians cresce, não é lógico? Exatamente, Lelê. Então, a gente se supera em tudo, né? Então, deixa os secadores aí. Ó, amanhã, por favor, quem não torce para o Corinthians, torça a conta mesmo, porque a gente adora isso. Porque a gente sabe fazer festa. Ninguém sabe fazer festa melhor do que a gente. Ninguém. Ninguém. Então, abriu empresa de eventos. Olha, pera, 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 só um minutinho. Abriu empresa de eventos, então. É, bomba, bomba. Só um minutinho, por favor. Ô, Vieira, o que é isso que está na tela, Vivi? Explica um pouco para mim. Apareceu. Não, não. O Vieira desenhou ele. Não, não, fui eu. Sim, eu posso provar. Eu posso provar. Posso provar. Você quer que eu te prove? Ô, o senhor é esse aqui. Você quer que eu te prove? Eu prove. Calma, vocês não estão entendendo. O ouvinte que está agora ouvindo a gente só pelo rádio, não está no YouTube, não está entendendo. Que desenho é esse que aparece agora na tela? Quero saber. Apareceu o desenho do Capiroto e está com o nome Dodô em cima. Aí, o Mota, canalha, pegou o papel e a caneta e jogou do meu lado como se fosse eu. Só que eu, como tenho uns 200 de QI a mais que ele, eu filmei ele antes. Ô, Leandro, bota aí quem desenhou. Ah, é você, filho da mãe. Bota aí. Bota aí. Bota aí. Ô, o Mota desenhando. Diego, eu peço desculpas a você. Olha, o Mota desenhando. E esse calhorda. Calhorda. Flagrante, hein? Calhorda, o senhor é. Calhorda, o senhor é. É com carinho, Domênio. Eu vou mostrar o carinho já já pra você. Mas o Mota sabe desenhar, não sabe nem escrever. É só uma boleta aqui. A gente só sabe também até ele fez. Eu vou escrever uma velha lá em São Caetano. Agora, vamos combinar uma coisa. Olha aí, senhor, quem fez faculdade de artes não pode ter feito esse desenho, né? Foi melhor outro. Não fez foi de artes. Por isso que achei que não era ele que tinha feito. Olha, é o pior capeta já desenhado na classe da Terra. Desgraçado, tá? Todo mundo achando legal. Aí agora que falam que fui eu. Não, mas é o capeta mais feio que eu já falei. Obrigado, seu Ben. Mas olha, Washington e Lelê. Washington e Lelê. Só vocês. Ô, compadre Washington, me diga aí então. A gente recebeu algumas informações hoje aí que teria a possibilidade do Vitor Pereira para tentar surpreender o Flamengo amanhã, mudar a escalação, né? Ir para um 4-4-2 colocando o Juliano nesse meio de campo e o Ramiro. Você concordaria com isso? Você acha que o melhor time é esse que vinha sair no titular? Você faria alguma alteração aí? Eu acho que essa escalação do Ramiro com o Juliano seria interessante no Maracanã, dependendo do resultado daqui. Como a gente vai ganhar de uns 4 mesmo, né? Não, não, não. Não, não. É brincadeira isso, velho. Cadê o momento, foi o parrão? E chegando lá, a gente pode colocar o Ramiro e o Juliano para ser o time mais defensivo. Mas aqui, eu acho que a gente tem que priorizar... Ramiro, velho. Não, não, não. Os caras devem ter ligado no Coronel Ferrarini aqui na rádio, mano. Os caras estão usando uns negócios estranhos. Já tem tóxicos aí envolvido, hein? É humano, o humano, ele dissipa esse vírus, né? Meu, os caras é louco, velho. Ele espalha esse vírus. Você ficaria muito triste se o Vitor Pereira não continuar no Corinthians para 2023? Ficaria, Sombra, porque não tem outro no momento para a gente poder... Para ter uma opção. Então, eu acho que se ele sair, vai ficar bem difícil, porque agora que ele já está entrosando o time de uns três, quatro jogos para cá, acho que ficaria difícil para nós. Eu não posso dizer que você vai mudar de opinião. Não posso dizer isso jamais. Mas o que eu acho que tem de corintiano que hoje não quer ver o Vitor Pereira ir embora. Mas se perder a final para o Flamengo, e de uma maneira às vezes até estranha, por muitos gols, etc e tal, o que vai ter de corintiano mudando de ideia e querendo ver qualquer um no lugar do Vitor Pereira, eu já estou acostumado com isso. Já estou acostumado. Essa batalha eu já perdi. Ô, Sombra, depois do empate com o Juventude, o time brigando pelo G4 ainda, na final de uma Copa do Brasil, tinha gente levantando o hashtag fora Vitor Pereira. Nenê, eles não avaliam o trabalho que foi feito para o time chegar na final. Aí a final é que vai dizer se o cara é bom ou não é. Tudo que foi feito para o cara chegar na final, vai para o lixo. Vai para o lixo. E se você é contra, você que é o bobão ainda. Você que está passando... Não, eu vou compartilhar. É difícil. Eu acho que o trabalho deve continuar, até porque muitos falavam que a gente ia brigar pelo rebaixamento. porém, a gente está em terceiro lugar do Brasileiro e disputando na final de Copa do Brasil que a gente tem totais condições de ganhar. Totais condições. Falando sério agora, temos totais condições de vencer a Copa do Brasil. Tentais condições. Tem, não. Está na final, gente. Está na final. Chegou, tem condição. Agora, quem tem mais condições? O Flamengo. Se fosse um jogo, daria. A gente já tem condições de ganhar. Não. Se fosse um jogo, acho que daria. Pelo time que o Flamengo tem, sim. Eles são os favoritos. Porém, o Corinthians tem chances reais de poder levantar essa Copa do Brasil no Sombra. É que assim, com todo respeito, cara, é lógico. O Corinthians e o Flamengo é um baita clássico. Mas assim, o Flamengo tem que ter dois jogos muito ruins, cara. Muito ruins. É, o time dos caras é forte. Claro que não, Vieira. Depende muito. Às vezes, um único jogo ruim já atropela. Porque o time é muito bom, Lele. O time é muito bom. Mas, por exemplo, se o Corinthians se supera e faz um bom resultado aqui amanhã e depois vai para se fechar no Maracanã. Assim, gente, eu não vou falar que eu acho que é igual. Eu também acho que o Flamengo tem um favoritismo, sim. Mas eu não acho que é impossível o Corinthians ser campeão. Não, impossível não. É muito disparado, assim, que tem uma disparidade enorme, como já teve. Tipo, em 2019, que a gente tomou cinco deles e tal. É, não, agora eu acho que não. Lele, nesse momento, o Corinthians, ele está melhor para enfrentar o Flamengo do que no momento da Libertadores. Justamente. Sim, sim, está no seu melhor momento agora. E tem outra coisa que atrapalha o Flamengo muito. É a decisão contra o Atlético Paraná depois. Porque é o seguinte, cara, por mais que nego aí fale do Dorival, que, ah, vai para a seleção, Dorival acertou. Se o Dorival não ganhar a decisão da Libertadores contra o Atlético do Paraná, meu amigo, vai cair o mundo no colo dele. E se ele perder do Corinthians antes, então, mano, ele volta a treinar o Ceará. Ele é assim, se ele ganhar as duas e o Tite for maior na Copa do Mundo, ele vai treinar a seleção. Se ele perder as duas, ele vai ficar tão endemoniado, os caras vão tacar ele num limbo, que ele vai voltar a treinar o Ceará, mano. O Washington, deixa o seu palpite ir para amanhã. Corinthians e Flamengo com transmissão de energia aqui depois do estádio. Com a razão, 2x0. Com a emoção, 4x0. É. Dor-se para você ficar só com a razão e olha lá. É muito fanfarrão nisso. E nem a razão ele vai acertar. Cadê o fanfarrão? Não tem? Nossa, velho. A vinheta falou assim, hoje o mano não veio. Cansou, ele cansou. A vinheta pediu descanso. Ele pediu para eu substituí-lo nessa parte. Então você substituiu a altura, viu, cara? Um abraço para você. Obrigado pela audiência. Você já ganhou um kit Mazatec, tá bom? Ô, Somba, muito obrigado. Um abraço para todos vocês. Desculpa a brincadeira. É isso, não é nós, irmão. Toma aí. É isso, nação. É assim mesmo. Os corintianos estão otimistas, estão confiantes no título do Corinthians. Mas o flamenguista não tem esse direito. Não tem o mesmo direito dos corintianos em acreditar no Flamengo. Porque se nós acreditar no Flamengo, ficar otimistas, falar que o Flamengo vai vencer amanhã, que eu acho que o Flamengo vai vencer o jogo lá em Taquera, sou chamado de soberbo. Então, é como eu sempre falo aqui, parece que a palavra soberba foi criada exclusivamente para os flamenguistas. Os outros times, os torcedores dos outros times são confiantes. Nós, flamenguistas, somos soberbos. Enfim, a hipocrisia começa aí, mas vida que segue. Amanhã, o meu palpite é 2x1 para o Flamengo. Então, deixe nos comentários o seu palpite também para o jogo de amanhã. Primeiro jogo da final da Copa do Brasil. O Brasil está chegando a hora e a ansiedade, o nervosismo já toma conta dos torcedores. Enfim, deixe nos comentários o seu palpite para o jogo de amanhã, beleza? Não saia do vídeo sem deixar seu like. Inscreva-se no canal. Você que é novo por aqui, tem o botão vermelho aqui embaixo. Clica nele que você vai estar se inscrevendo e também vai estar ajudando no crescimento do canal desse seu amigo rubro negro, beleza? Segue o canal nas redes sociais, principalmente no Instagram. Estou sorteando um manto oficial lá no Instagram, vou deixar o link. Segue o canal no Instagram, vou deixar o canal no Instagram, vou deixar o canal no Instagram.